Olha só, manos, ontem eu ganhei uma medusa no Insane, uma medusa, essa medusa aqui, no Insane. Vamos tentar ganhar mais coisa hoje no Insane? Papo 10, velho, eu tô confiante que vai dar bom, eu tô confiante que vai dar bom. Eu tô aqui, ó, no Insane com a bagatela de 500 dólares. A gente pode tentar pegar, sei lá, tentar fazer um 3x aqui, 3x aqui. Se você quiser entrar aí no Insane, o link tá no comentário fixado, clica aqui em recarregar e usa o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, que você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito. E se você quiser usar o cupom SAULO30, SAULO30, você ganha 30% de bônus em todos os depósitos. Inclusive no primeiro, opa, 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 deu bom. 100 virou 300, maravilha, já fizemos 100 virar 300 dólar, maravilha, começamos com 500, já estamos com 700. Vamos fazer de novo, vamos tentar, né, tentar fazer de novo isso aqui. Tamo aqui em live, pra quem tá assistindo aqui no YouTube, tamo em live. E vamos tentar fazer esse Profit ao vivo, quem sabe faz ao vivo, né, guys? Safe, safe. Mano, começamos com 500, já estamos com 900. Vamos lá, de novo até 3, de novo até 3. Será que passa de 3 de novo, velho? Seria lindo, né? De 2 passou. Ziquei. Ziquei horrores, velho. Ziquei horrores, vamos lá, até 3 de novo. Ih, caceta. Mano, eu vou tentar um 5x aqui, irmão. Porra, é isso, caralho. Batemos 1.100 dólar, 1.100 dólar, caralho. Olha, e subiu, velho. Subiu e sobe, 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 mano. Bateu 10x. É isso, velho, é isso, é isso, é isso. Mano, vou parar. Pô, comecei com 500, já estou com 1.100. Eu mais que dobrei, eu mais que dobrei o dinheiro. Vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui o que dá pra pegar com esses 1.000 e poucos dólares, ó. Ó, dá pra pegar M9 Fade, dá pra pegar Spearmint, dá pra pegar Butterfly, dá pra pegar Talon Doppler. Nós temos aqui uma Shadow Daggers Doppler. Com certeza é Safira ou Rupi. Mano, dá pra gente pegar essa Shadow e a gente pega uma outra skin de 391. Dá pra gente vir aqui, ó, e retirar a Safira. Ih, eu não sei se é Safira, mas nem tem, nem tem no momento, nem tem no momento. Então vamos fazer o seguinte, vamos escolher outra coisa. Vamos escolher outra coisa. Quanto que será que tá custando uma Crimson Kimono? Uma Crimson Kimono Fude Tested? Quanto será que tá custando uma Crimson Kimono Fude Tested? Vamos dar uma olhada. Eu queria uma Crimson Kimono, viu? Papo 10. Aí, ó, aí, ó, aí, ó. Dá pra pegar, dá pra pegar, dá pra pegar, dá pra pegar. Vamos tentar pegar ela. Pô, a Crimson Kimono já é linda, hein? Comprando, comprou. Mano, safe. Vamos esperar essa Crimson Kimono chegar, ó. Mano, demos muita sorte. Fizemos 500 dólares virar uma Crimson Kimono. Float 0,37. Opa! Max Red na mão esquerda. Max Red na mão esquerda. Na mão direita não tá Max Red, mas na mão esquerda está. Já tá aqui. Também não dá pra exigir Max Red nas duas mãos, né? Porque aí, porra, é um overpace nisso. Já vamos pegar ela. Obrigado, Insane, por ter dado essa skinzinha sensacional pra gente. Insane, lindo. O link tá no comentário fixado. Cuponzinho SAULO 100% no primeiro depósito. SAULO 30. 30% em todos os depósitos. Vamos lá, ó. Novo item no inventário. É isso. E vamos dar uma olhada nessa luvinha lá dentro do jogo, junto com... Tem que ser uma butterfly, né? Uma butterfly ter a rubra. Vamos lá, uma butterflyzinha ter a rubra. Ok, ok. Então, aqui está, guys, a luvinha nova com uma butterfly vermelha, que é a Crimson Web. Mano, a mão direita dela tá totalmente sem cor. Podia, porra, podia ter sido muito melhor essa mão direita. Porém, a mão esquerda tá full vermelha. Então, tipo, é uma luva que é aquele negócio que só agradece, tá ligado? Só agradece. Podia ter vindo zoada os dois lados. Veio um lado da hora, outro lado zoado. Mano, eu gostei. É uma luvinha que eu tava querendo faz um tempo. Eu gostei, eu gostei, eu gostei. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like e se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, beijo! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri